Num primeiro momento, calcular a hora extra pode parecer bastante complicado, mas na verdade o procedimento é bastante simples e deve ser dominado por profissionais da área contábil e também de recursos humanos. Sabemos que todo trabalhador deve ter sua jornada de trabalho definida em contrato, mas por excesso de atividades, solicitação do empregador ou mesmo para ter uma renda extra, muitos acabam excedendo horário e fazendo horas extras. De qualquer forma, a lei determina que essas horas a mais sejam remuneradas com valor superior à hora normal. E aí que entra este vídeo aqui, como que a gente faz esse cálculo de hora extra? Bom, primeiro temos que analisar quais são as regras. A legislação brasileira estabelece o expediente normal de trabalho, que salvo situações especiais, é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. No entanto, pessoal, a jornada do trabalho pode ser acrescida de horas suplementares, as chamadas horas extras. É considerado como hora extra todo trabalho que exceda ao limite estabelecido em contrato, compreendendo a atividade realizada antes ou depois do expediente, ou até mesmo nos horários de intervalo e de descanso. A CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, a lei que fala de como tem que ser feita a hora extra, como tem que calcular, em conformidade com a Constituição Federal, limita que o trabalhador realize o máximo de 2 horas extras diárias firmadas em acordo escrito ou convenção coletiva. Essas horas devem ser remuneradas com acréscimos de no mínimo 50% em relação ao valor normal da hora. Bom, vamos ver aí como calcular a hora extra. Para fazer o cálculo das horas extras, o primeiro passo é descobrir o valor da hora trabalhada. Para isso, divide o salário mensal recebido pelo total de horas trabalhadas no mês. Vamos supor aqui, quem faz uma jornada de 44 horas semanais, por exemplo, tem a base de cálculo de 220 horas no mês. Para a jornada de 40 horas, é a base de 200 horas. O segundo passo é conferir o percentual de acréscimo. O valor da hora extra vai depender do acréscimo a que o trabalhador tiver direito. Para trabalhos realizados em dias da semana e aos sábados, a hora deve ser paga com acréscimo de 50% ou outro percentual definido em convenção coletiva. Já as horas extras realizadas em domingos e feriados serão remuneradas com bônus de 100%, ou seja, elas valem o dobro da hora comum. O terceiro passo é descobrir o valor da hora extra. Para calcular as horas extras com adicional de 50%, por exemplo, vai multiplicar o valor da hora trabalhada por 1,5. Para o trabalhador que tem sua hora salário, por exemplo, de 10 reais, o cálculo seria feito da seguinte maneira. Hora extra de 50%. Você pegaria 10 reais, que é o que o cara ganha por hora, vezes 1,5. Daí vamos chegar em 15 reais, ou seja, a hora normal do cara é 10 reais. Você acrescenta 50% em cima, quando você faz essa multiplicação de 1,5. E daí você chega na hora extra já com o adicional, que dá um total de 15 reais. Agora, basta multiplicar esse valor pelo número de horas extras que o funcionário realizou no mês. Para um trabalhador que fez 12 horas extras no mês, faz o seguinte cálculo. Você vai pegar ali o total a receber por horas extras trabalhadas, que foram 12, vezes 15, que é o valor da hora extra. Vai dar um total de 180. É importante lembrar que a hora extra noturna para trabalhos realizados entre as 10 da noite, de 1 dia até as 5 da manhã do dia seguinte, tem um acréscimo diferenciado para chegar ao valor da hora extra noturna. Calcula-se o valor da hora extra diurna e depois acrescenta-se mais 20%. Como vimos, não tem segredo para calcular a hora extra. Basta usar as informações corretas e seguir o que a legislação trabalhista determina. Desta forma, a gente garante a correta execução desse importante processo e todos saem ganhando na relação entre empregador e empregado. Bom pessoal, se ainda assim você não entendeu, tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado, não esqueça de se inscrever e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho